Fala família, tudo bom? Hoje a gente vai de papo de ideia Tive que sair de casa Por motivos de força maior Mas é jogo rápido Não vou nem sair do carro direito Vou entregar uma coisa E volto pra casa Mas eu queria bater um papo Aproveitar pra bater papo Num ambiente diferente aí dentro do carro E de máscara Aliás, as máscaras são a última moda do ano A primeira e última do ano Acho que a coleção que vão lançar Para o ano de 2020 e 2021 Serão as máscaras É engraçado ouvir no rádio As empresas Anunciando máscaras estampadas Estampadas reutilizáveis É muito engraçado Com estampas diversas Está propaganda de máscara, galera É surreal, né? Eu acho que A gente vai contar essa história Nesse período sombrio Que a gente viveu Para os nossos filhos E netos Período sombrio Mas vamos nessa Vamos falar de coisa que a gente gosta Hoje um vídeo Sobre um assunto que muitos perguntaram Para mim A minha opinião Sobre três motocicletas Muito interessantes No mercado da gente Que é Que é a A Versys 650 A Vestron 650 E a CB500X São três crossovers E Com uma peculiaridade Que a Versys 650 Ela está quase pelo preço De uma CB500X Então eu vou Eu vou dar a minha opinião Destrinchando cada uma Não Não destrinchando Porque eu não quero Dar ficha técnica Tá? Não vou falar de ficha técnica Eu não vou esmiu-salas Eu já fiz isso bastante Aqui no canal Já falei de cada uma Já fiz ficha técnica E ficha técnica É muito fácil De vocês acharem Aqui eu quero falar De uma forma Mais comparativa Se vale a pena Se não vale Custo-benefício Então a gente vai Bater esse papo aqui Rápido Vamos começar Pela CB500X Comparado A uma Versys Depois eu dou O meu O meu veredito De qual das três É mais interessante Uma CB500X Hoje Zero quilômetro 2020 Tá sendo vendida Em alguns estados A mais de 33 mil reais Batendo quase 34 Quando a gente Conta frete Tudo mais O que é um absurdo Tudo bem que a CB500X Chegou No mercado Com esse Facelift Ebreagem deslizante Painel diferente A moto Muito bonita Tá muito legal Muito interessante Inclusive Eu queria Eu queria reforçar Que muitos estão Com receio aí De um suposto Vazamento De De fluido Do radiador E galera Relaxa aí Não tá rolando Nada disso Existe um problema De assentamento Do líquido Quando a galera Tira a moto A moto zero E aí O pessoal Da oficina Da Da concessionária Tá fazendo cagada É cagada mesmo O pessoal Não faz Não completa Não coloca O fluido Deixa a moto Trabalhando um pouco Pra poder circular No radiador E depois completa Eles não estão Fazendo isso Em alguns casos Não todas Então em alguns casos As pessoas que estão Recebendo a CB500X 2020 Aí quando olha Pra fazer Já na Perto da Da primeira revisão Olha que o Fluido tá baixo E aí pensa que é um Problema da moto Problema crônico Não é galera O motor é o mesmo A mecânica é a mesma Mecânica consagrada Aí das antigas Também Desde 2015 Então Relaxa Não é nada disso É simplesmente um Um erro de procedimento Nas concessionárias Na hora de entregar De fazer a entrega da moto Então ao invés do pessoal Lá da oficina Na hora de fazer O checklist lá Colocar o fluido Circular Ligar a moto Deixar circular um pouco O fluido no radiador E depois complementar Eles não estão fazendo isso Eles botam o fluido E fecham Pronto E aí com a utilização Do proprietário Isso vai Girando No No radiador E aí Diminui E aí não foi complementado Aí o cara vai lá Na concessionária E complementa Não dá mais problema É isso Tá Então o CB500X É excelente Excelente É uma motocicleta excelente Não vale o preço Que está sendo cobrado É esse o meu ponto Mas de custo-benefício É uma motocicleta maravilhosa Vocês sabem disso Vocês já assistiram Testbride Que eu fiz Numa 2019 Vou colocar aí Para vocês no card Fiquei maravilhado Troféu joinha Do canal E aí quando a gente Compara Com a Versys 650 Muitos de vocês Vão falar Você é doido Cara Você está comparando A Versys 650 Tem comparação Tem comparação Porque a gente está falando De quase os mesmos valores Então tem comparação Mas também Se a pessoa não gostar Se lasque Eu estou fazendo aqui Uma comparação Que muitos inscritos querem E aqui no meu canal Eu faço as comparações Malucas mesmo Inclusive Futuramente Deixa eu acabar essa loucura A gente vai fazer O Hayabusa Versus Pop 100 Vai rolar Entendeu Faz parte daqui Do canal galera Eu estou cagando Se o comparativo É válido ou não E aí quando a gente Vê o preço De uma Versys 650 Aí na faixa Dos 36 mil reais Na realidade Está 34 mil né O preço Sugerido Pela Calasar Aqui no site É 33,990 34 mil Mas aí quando você Vai para a concessionária Aí tem o ágil Tem valor do frete Tudo Ela vai bater aí 36 mil E até um pouquinho Às vezes Dependendo da localização Mas vamos botar Na faixa dos 36 mil E aí você vê Uma Versys Já bastante interessante Vamos pensar Que a Versys Tem 69 cavalos E 6,5 kg A força De torque Comparado A uma CB500X É muita coisa A CB500X com 50 Né E é uma diferença Bastante expressiva Quando a gente vê Que você colocando Aí mais Dependendo do local Né Vamos falar em São Paulo Que em São Paulo As CB500X Estão sendo vendidas A 30 mil Em média Tá E aí você coloca Mais 6 mil Você vai levar Uma moto muito superior E aí Elas são muito Equivalentes Em relação A Acessórios E itens Embarcados De Itens tecnológicos Pacote eletrônico Embarcado Que não tem nenhum Na realidade Só ABS E o painel Claro O painel Bem completo De ambas E é isso Entendeu Não tem controle De tração Ambas Tem embreagem Deslizante Eu Prefiro O design Aí é Questão pessoal Eu prefiro O design Da CB500X Eu acho Mais interessante Mas A VESI 650 Ela é mais robusta Então ela aguenta Em uma viagem Mais confortável Se você for De garupa Ou se você Elevar muito peso Então Na minha opinião Quando você Compara essas duas Na questão De viagens Longas Ou se você gosta Muito de rodovia Passear A CB500X Ela perde A VESI 650 É mais vantajosa Então nesse caso Se você gosta De viagens A VESI 650 É muito mais interessante Mas quando a gente Fala de uso misto Uso urbano Com viagens Esporádicas Que é o que a maioria Da população faz A maioria das pessoas Fazem Ficam 90% Na cidade A CB500X É muito mais interessante Então você Acaba pagando menos Você tem uma moto Com porte menor Menos torque Menos cavalaria Só que Na minha opinião Mais importante Para quem realmente Usa diariamente Que é a economia Ela atende A CB500X Atende com garupa Numa viagem Colocar acessório Viajar Atende Tem inscrito Perguntando Dá pra viajar Com uma CB500X Pro Atacama Claro que dá No caso Eu acho Mais válido Para o ambiente Urbano E Viagens esporádicas CB500X Você paga mais barato E a manutenção É muito mais barata Do que a Kawasaki Agora realmente Se você E aí tem algumas Peculiaridades De alguns inscritos Alguns pegam rodovia Para de se deslocar Ao trabalho E aí inevitavelmente Eles precisam De uma motocicleta Mais robusta Que tenha mais toque Mais cavalaria Para poder enfrentar Essa pauleira Que é a rodovia Então vale a pena Versys 650 Vocês entendem A Versys Ela é uma roadster Ela é uma moto Mais de rodovia Ela não é uma moto De uso urbano Ela não tem Um consumo Tão bom assim Fica na faixa Aí dos 20 A 22 km Ou litro Enquanto a CB500 Ela pode chegar Aos 28 Dependendo da tocada Tá Dependendo muito Da tocada Agora vamos lá Vamos lá As 3 As 3 Contra A Veistron 650 Aí eu vou Eu vou na covardia mesmo As 3 Não As 2 Desculpa As 2 Contra a Veistron Veistron 650 E aí eu quero fazer Uma observação A Suzuki Pisou muito na bola Nessa quarentena Mas tá pisando Muito na bola Aumentou o preço Da Veistron 650 XT Que é a versão Que eu tenho Que vocês conhecem A Psyduck Pra 44 mil reais Galera De 40 Pra 44 mil reais Subiu 4 mil reais O preço da motocicleta Um absurdo Não tem propósito Pra isso Ao meu ver Não era necessário Fazer um aumento Agora Podia esperar Um pouco mais Pra ver Como é que ia ficar A situação Mas aumentou Infelizmente Isso aí Vai prejudicar Muito as vendas Da Suzuki Porque acaba Deixando a moto Inviável Inviável E é Na minha opinião Antes desse aumento De 4 mil reais Era a moto Com melhor custo-benefício Eu sempre indiquei Muito Do Veistron aqui A mil Tanto a versão mil Quanto a versão 650 Exatamente pelo seu Excelente custo-benefício E que agora Eu não estou mais Enxergando Esse custo-benefício Pensando também Que a Veistron Mil Subiu pra 50 E tantos mil reais Esse é 53 55 mil Desculpa Não recordo agora E aí Quando você pega Muita gente falando Pô Tio Chico E aí Vou de Verses Aí Vamos lá Vamos a um ponto específico Presta atenção Pra vocês não me chamarem Depois de maluco Muita gente falando assim Tio Chico Pego a Verses 650 Ou a Veistron 650 Aí eu sempre digo Veistron 650 Porque eu ainda estava Muito apegado Ao valor dela Que na minha opinião É o valor real dela É o valor sem pandemia Sem Sem essa loucura Que a gente está vivendo Que são os 40 mil 40, 41 Fica oscilando nisso E aí eu digo pra vocês Nessa realidade Fora a quarentena Fora a pandemia Essa loucura toda A Veistron Ela é muito mais interessante Do que A Verses 650 Por quê? Porque a Veistron Não tem controle de tração Isso faz muita diferença Muita diferença Isso faz Isso dá mais segurança Lembrando Todas essas três motocicletas Têm freio ABS Todas elas Têm freio ABS de série Mas a Veistron Ela é muito superior Às outras duas A CB500X E a Verses 650 Pelo fato de ter Controle de tração ABS Ter o assistente de partida Que é interessante Principalmente Quando você está no trânsito Quando você está no engarrafamento Ele auxilia muito Para não deixar a moto morrer Isso gera um pouco mais de economia Você não precisa ficar dando Aquelas aceleradas Aquelas bombadinhas Para ficar Acordando a moto Então ela já dá Uma leve acelerada E você vai Isso é muito legal Eu utilizava isso muito Quando eu estava ainda No trânsito Eu utilizava muito isso Na Psyduck Lembrando também Que eu acabei não falando Na Verses A Verses 650 Tem suspensão invertida Na dianteira Isso é muito bom A suspensão invertida Ela No caso Que eu prefiro falar De segurança Do que performance Ela dá mais conforto E segurança Porque ela evita Trepidação E ela dá segurança De uma direção mais segura Uma direção mais firme Com menos vibrações Então essa é a grande vantagem Da suspensão invertida Ela vibra menos Ela absorve mais os impactos Ela copia melhor As ondulações do terreno E passa menos vibração Para o piloto E aí por consequência Você tem uma dirigibilidade melhor Faz uma curva melhor Mais perfeita Mais segura Então nesse caso Dentre as três A Verses 650 É a única que tem Suspensão invertida Na dianteira Isso é muito bom Mas mesmo assim Não vale a pena Em relação ao Avestron Não vale Eu recomendo Você está com dinheiro Guarda Não compra a Verses A Verses não é uma boa opção Tá Quando comparado A uma Avestron Por que? Ela é pelada É uma moto que está cara Ela está Pô, 34, 36 mil reais E... 34 no valor do site 36 mil reais Quando chega na concessionária Mas não tem nada Ela só tem ABS Tipo de eletrônica Não tem o controle de tração Para mim isso é diferente Faz a diferença Por mais que vocês Alguns dizem Ah, controle de tração Bobagem Quem pilotou uma moto Com controle de tração Sabe o quanto isso Passa segurança E confiabilidade Então É um item de segurança Muito importante Para todos Para todos Então eu prefiro Pagar um pouco mais Eu tenho essa consciência Eu prefiro pagar um pouco mais Numa moto que tenha O controle de tração Que é o caso da Avestron Então Naquele valor anterior De 40, 41 mil Poxa Eu pagaria Mais 4 mil reais Para ter um controle de tração Para ter uma Uma roda raiada Com o pneu tubeless Sem câmera Sem câmera de ar Sendo que A Versys também tem Mas é uma roda De liga leve Eu já ia falar Igual a português de Portugal Jante Aqui na Bahia Também te fala jante Então eu Eu acho muito mais interessante Você pagar um pouco mais E tem um pacote eletrônico De segurança Muito superior Que a Avestron entrega Além da Avestron Ela tem uma leve Um leve consumo Menor Ela tem Ela tem mais economia Mas levemente Não muito Mas principalmente Quando você compara Uma Versys 650 A Avestron A Avestron Ela tem Um custo de manutenção Bem mais em conta A Kawasaki Ela tem um custo maior De manutenção Comparado A uma Avestron Tá Mas aí vamos lá E a CB500X Você não falou nada Tio Chico Você deixou a CB500X Lá de canto Pra fechar esse vídeo Dentre essas três aí Sem dúvida Vale mais a pena Você pagar Os seus 30 mil Até 30 Sei lá Até 32 mil reais Que muitas concessionárias Estão praticando esse preço Numa CB500X Vale mais a pena Pela economia Pela confiabilidade Da moto Custo baixo De manutenção Tudo bem Ela é uma moto Com porte menor Com menor Cavalaria Menor torque Mas no fim das contas Ela atende Ela vai atender A maioria das pessoas Que estão no meio urbano Que é isso que importa Mas em viagens Atende Com certeza Ela vai atender A viagens Viagens curtas Viagens longas Claro que ela não vai ter A mesma performance De uma Avestron Ou de uma Versys Mas dentre essas três Se você está aí Na faixa dos 40 mil reais Você tem 40 mil reais Agora Agora E aí não quer esperar Até o final do ano Você está na ansiedade Eu não acho uma boa Você comprar agora Mas vai lá Você quer comprar Ou porque você está Com a carta de crédito Ou porque você viu Uma boa oportunidade Para comprar Na concessionária Da Honda Pega a CB500X 2020 Pode pegar Você não vai perder Você não vai perder Uma oportunidade De pegar uma Avestron Você ia ter que botar De qualquer forma Dez palos na frente Tá Pô, mas e uma Versys 650? Manutenção mais cara Eu não acho que compensa Manutenção mais cara E consumo maior Consumo de combustível Então eu acho que não compensa Vale muito mais a pena Você ter menos E aquele ditado que eu digo Menos é mais Você tem uma moto Com menos potência Menos cavalaria Um porte menor Mas com muita eficiência É uma moto boa Para o trânsito É uma moto muito equilibrada Então CB500X Ganhando de novo Aí Essa briga Mas E aí Tem uma Tem um bônus aí E a NC750X O que você acha Tio Chico? Aham Vale a pena você botar Mais uns 5 paus 6 paus Dessa Dessa CB500X E botar Investir no NC750X Vale Por que Tio Chico? Porque a NC750X Ela é uma moto Extremamente econômica E com muito torque Então eu Botaria mais Sei lá 5 6 mil E pegaria o NC750X Para fazer viagens Esporádicas E ter um uso urbano Pense nisso Tá bom? Agora deixa a sua opinião Aqui Eu fiquei curioso Quero saber se vocês Pensam igual a mim Se vocês tem algum Alguma divergência Com certeza vocês vão ter Alguma divergência E ainda mais Sobre esse Esse bônus aí Da NC750X Coloca aqui nos comentários Tá bom? Não esqueçam Rifa Da DR160 Só até o domingo Dia 10 As vendas Só até Domingo Dia 10 de maio Depois disso Caboço Que era doce Sorteio dia 18 Tá bom? Um beijo pra vocês E acessem lá ChicoSepulveda.com.br Um beijo pra vocês Até amanhã Às 7 da manhã Beijão Valeu E lembrando Live todos os dias 22 horas Beijo E lembrando